E olha, tem festa também no futebol profissional. Quinta-feira a Federação vai fazer o lançamento oficial do Sergipão 2018. Vai ser às 7 horas da noite na sede da Aéase, em frente ao Parque Augusto Franco. E no dia 13 de janeiro a bola começa a rolar pra valer. Vem aqui comigo que a gente vai conferir no telão. Confiança e Olímpico de Itabaianinha fazem o jogo de abertura no dia 13 de janeiro. Tem telão aqui porque vai ter transmissão ao vivassa aqui da TV Atalá. E é isso mesmo pra vocês. No dia 14 vão ser três partidas. Frei Paulistão e Sergipe em Frei Paulo. Socorrense e Lagarto em Socorro. E Amadense e Boca Juniors em Tobias Barreto. Já a partida entre Itabaiana e Dorense vai ser no Batistão. Aqui em Aracaju mesmo, a data ainda vai ser confirmada. Porque o Tricolor vai disputar a pré-Copa do Nordeste contra o Santa Cruz. Dia 8 em Itabaiana e dia 13 em Recife. A gente fica colado aqui, passa todas as informações pra vocês. Gente, final do programa de hoje, acabou rápido. Mas não se preocupa que hoje a gente vai matar aquela saudade daquele beijo, hein? Eu e você aí, vocês querem? Então tá valendo, gente. Obrigada pelo carinho, pela companhia de vocês. Um beijo pra o nosso telespectador de Itaporanga da ajuda. Perdi aqui o nome dele. Deixa eu ver aqui. Uh, uh, uh. Chega, Gilmar Azevedo. Beijo pro Gilmar. Beijo pra todos vocês que me acompanham. Semana toda eu tô coladinha. Fico com vocês. Sais, porque o beijo é dos telespectadores. Hoje eu vou... Fui! Tchau, tchau.